Olha só, onde nós estamos? Ginásio José Correia, o retorno das competições da FPJJ, um dia muito especial, a Copa Roberto Laje. O mestre Roberto Laje está recebendo essa homenagem, é muito bacana poder estar aqui de novo. Eu e o meu óculos gravando mais um vlog para vocês e a gente vai agora mostrar como é que vai ser o retorno das competições aqui do José Correia. A FPJJ já voltou, na verdade, a realizar eventos, realizou alguns eventos em Osasco, coisas assim, mas agora nós estamos aqui de volta ao palco do Jiu-Jitsu, onde acontece o Campeonato Brasileiro, Sul-Americano. É um ginásio fantástico, tem uma energia muito especial e agora a gente vai mostrar aqui um pouquinho da Copa Roberto Laje. Vamos nessa? Hoje é o segundo dia de evento e agora está rolando já quase o finalzinho do campeonato. Eu tinha conseguido vir hoje no domingo, ontem eu vi que estava muito cheio, tinha muita faixa preta lutando. Os ginásios, eu achei que a chama cheia, está em uma quantidade ótima para um momento de retorno, tem uma quantidade legal de pessoas e o evento está acabando, está rolando absoluto aqui, de faixas coloridas, roxas e marrons e eu vou tentar encontrar um pessoal aqui para a gente poder falar um pouco sobre esse retorno e desse campeonato aqui do José Corrêa. Olha, com quem eu estou aqui agora? Vassouras, mestre André Andresio. Ô mestre, como é que é voltar a crise da gente do Jiu-Jitsu aqui? Caraca, estamos de volta, sensação sensacional, muito bom mesmo. Eu acho que a gente precisava de Jiu-Jitsu, precisava de Barueri. A gente, quando pisou aqui já voltou, acho que dois anos atrás, a gente conseguiu voltar dois anos atrás e realmente é indescritível esse momento de campeonato aqui em Barueri. O seu competiu? Não, 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 só vim apoiar o pessoal aí, graças a Deus, primeiro ano no campeão aí, foi graduado no Código, foi show de bom. Ô que legal, mas você também não, você está voltando de cirurgia, né mestre? É, já estou 100% para treinar, mas ainda preciso mais um tempinho para competir. Mas logo, logo estaremos todos em ação aqui novamente. Com certeza. Olha lá, então é promessa de dividend, vocês cobrem deles. É muito bom, o Barueri de volta é muito bom mesmo, o Jiu-Jitsu está de volta. Boa, isso aí, valeu. Agora a gente está aqui com a mestre sensei, grande patilagem, que de certa forma também é homenageada no dia de hoje, né? O nome da Copa é a Copa Roberto Laje, do seu pai, que infelizmente veio aparecer agora recentemente, né? Faz três meses ontem. E como é que é, primeiro, o retorno dos campeonatos aqui, no Barueri, que é uma data muito marcante e iniciativa. E agora com essa homenage, fala um pouquinho para a gente aí. Cara, foi assim, está sendo muito emocionante, né? Muito, muito bacana. Confesso que eu estava em casa antes de vir e falei assim, pô, vai ser muito legal todo mundo lá. Aí de repente eu chego, no campeonato tem muita gente, tanto ontem e hoje, dá um friozinho na barriga, sabe? E eu confesso que eu me emocionei muito, ontem principalmente, porque eu não tinha dimensão de quantas pessoas estavam felizes por estar aqui e muita gente me dando parabéns, assim, falando, meu, o evento está muito legal, como se eu tivesse feito o evento. Isso foi tudo obra do mestre Otávio, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz de saber que todo esse pessoal estava aqui prestando uma homenagem e ao mesmo tempo eu falei assim, eu preciso prestigiar todo mundo que está, queira ou não, me prestigiando também, sabe? Então eu fiquei emocionada sozinha, fiquei rio e assim, agradeci muito por esse momento e para mim está sendo muito especial. Para quem disse que a Pátria tem um coração peludo, declarações fortes. Eu tenho coração peludo na hora certa, mas eu fiquei bastante emocionada hoje também, vendo muitos amigos das antigas, sabe? Que eram alunos do meu pai ontem principalmente, hoje também. Então assim, me lembra muita coisa e toda hora passando, vendo ele me olhando ali, tipo, vê lá o que você está fazendo. E o teu pai foi vice-presidente da federação durante muitos anos. Você sabe mais ou menos quantos? Acho que desde o início, né? Desde o início. Ele sempre foi a dupla do mestrado. Que legal, que legal. E hoje recebeu uma homenagem. Então é isso aí, essa é a Pátria, para quem não conhecia. A gente já fez até vídeo, tem vídeo da Pátria me batendo aí no canal, é aquilo. Não, não é só você que tem o coração peludo, não. E essa homenagem aí à família Laje, né, do mestre Roberto. Obrigada. Parabéns, Paty. Muito obrigada, viu? Obrigada. Valeu, valeu. Obrigadão. Então agora aqui com o presidente da Federação Paulista, o mestre Otávio Neste. Como é bom estar de volta aqui no José Corrêa, em Barueri. Você nem me fala. Imagino. Porque, olha, são mais de 20 meses afastados. Dá isso? São 20? Dá 20 meses máximo. Dá, não dá. A gente já foi em novembro, né? Pois é. E engraçado que quando começou a pandemia foi na semana que tinha evento aqui. Não, não foi na semana, foi no dia. É verdade. Foi no dia. É verdade. Eu estava inscrito e tudo. Eu não consegui letar. Os caminhões estavam aqui na porta do ginásio para começar a montagem da primeira etapa do circuito, né? Quando veio o pedido para cancelar o evento. Foi em março de 2020. Eu lembro que ainda ficou na possibilidade de se realizar, porque seria no dia ali, mas aí depois achou melhor o resultado. Eu lembro tudo isso. E como é bom, né? Aqui, hoje em dia, é a meca do jiu-jitsu no Brasil, né, mestre? Então, pô. Aqui é realmente onde a gente tem conforto, onde a gente tem visibilidade e onde a gente tem segurança de poder fazer um evento de categoria. Com certeza. E não é o retorno da FPJJ. Teve um evento em Osasco, no Gilazio Nero, outros eventos em Itu também. Mas aqui, tá aqui de volta, a gente pode dizer assim, agora a gente selou o retorno oficial. O Osasco foi sensacional. Sensacional. Nós nunca fomos tão bem atendidos como nós fomos em Osasco. Eu imagino. É um pessoal de extrema gentileza, de extrema capacidade. Se prestaram o lugar, né? Perfeito. Perfeito. A única coisa que o ginásio é relativamente pequeno ainda para nós. E ainda mais para o tamanho do jiu-jitsu de São Paulo. Pois é. Pois é. Lá nós não conseguimos montar oito áreas. Só conseguimos montar sete áreas. Então foi um campeonato relativamente tumultuado por causa de poucas áreas de luta e muito atleta competindo. Imagina. Onde que nós já teremos brasileiro, teremos outros eventos aqui também. O programa vai voltar a rolar como antes. Velho, você vai sair em primeira mão. Uhul. Exclusivo, hein? Exclusivíssimo. Nós já estamos com o calendário do ano que vem aprovado. Tudo ele aqui em Barueri. Que maravilha. Já temos datas reservadas. Esta semana, com toda certeza, se não na terça, mas está a dar uma quarta-feira, no site, o calendário 2022 já sacramentado. As etapas do Paulista. Tudo. Que legal. Brasileiro volta para São Paulo. Que legal. Vamos ter tudo como sempre foi. Vamos retomar. Que bom. Claro que observando tudo aquilo que a gente precisa para ter segurança. Agora, muito bom isso, o retorno. E agora o retorno foi com a homenagem ao Mestre Roberto, que faleceu há 13 meses. E você foi um parceiro do FPJJ, um cara que difundiu o Jiu-Jitsu aqui em São Paulo de uma maneira muito apaixonada. E falar um pouquinho da sua homenagem, Mestre. O que você achou disso? Por que escolheu esse nome? Veja, eu fico triste e ao mesmo tempo feliz por poder prestar essa homenagem a ele. Quer queira, quer não. Ele foi um dos precursores do Jiu-Jitsu em São Paulo. Foi um dos que me ajudou a fundar a Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Era o vice-presidente da federação. Tem uma importância muito relevante no cenário todo do Jiu-Jitsu Paulista. Fico triste por ter que estar fazendo uma homenagem póstuma, mas feliz em ver, primeiro, a quantidade de atletas antigos dele competindo aqui hoje. E competindo pelo fato da Copa ser uma homenagem a ele. Então, gente que até está sem treinar, gente que veio sem condições. Eu não poderia perder essa oportunidade e, quem sabe, ter ainda a chance de levar uma medalha, porque a medalha tem o rosto dele. Então, de levar essa medalha de recordação para casa. É um negócio muito significativo. Essa época era a época que tinha o Master Pro, né? Exato. Então, a gente se instituiu pela Copa ser uma colagem e, assim, fantástico, né? Ah, sensacional. Você mudou o momento, está lindo, o pessoal feliz está aqui de volta. E, olha, eu estava, você, a hora que você me chamou, eu estava contabilizando um evento relativamente pequeno. Nós temos duas toneladas de alimento arrecadado. Uau! No meio de uma pandemia dessa, no meio de uma carestia dessa. Entende? Um quilo de arroz custou um absurdo que cruzou um quilo de feijão pela hora da morte, né? Nós arrecadamos mais de duas toneladas de alimento. Isso é muita comida. Pô, não é brincadeira. O Jiu-Jitsu, como sempre, se destaca e brilha. Não entende? Muito legal. Pode falar o que quiser do Jiu-Jitsu, mas o Jiu-Jitsu é fora de padrão. Com certeza. Entende? A gente está nas cabeças em tudo. Com certeza. E podemos ser exemplo aí para todo mundo. Para fora do nosso esporte. Isso é muito legal. Mas se quiser agradecer o pessoal que está assistindo, deixar alguma palavra para o pessoal do Jiu-Jitsu. Olha, as minhas palavras são as de muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado. Porque, de verdade, me propor a fazer essa homenagem. Ter a aceitação que teve. Arrecadar e conseguir realizar um evento dessa qualidade. Só posso agradecer a vocês. Me sinto extremamente honrado em poder estar prestando essa homenagem ao meu querido amigo Roberto Lange. Sensacional. Muito bom, mestre. Obrigado. Valeu. Fiqueu agradeço. Valeu, mestre. Obrigado, velho. Valeu, mestre. Obrigado. Obrigado. Chegamos então ao final desse vlog aqui. Muito legal o que vocês estão acompanhando. Muito legal estar aqui de volta no José Corrêa. Vocês viram as palavras do mestre Otávio. Muito bom também poder reencontrar os amigos aqui. Isso é muito legal. E mostrar para vocês aí. Às vezes as pessoas que não estão em São Paulo também, não tem muita dimensão disso, né? Mas agora a gente vai ter aqui o brasileiro, o sul-americano. Pô, muito legal trazer esse primeiro a mão para vocês também. E, pô, é isso. Vamos ficar felizes aí. A gente está vencendo esse ano difícil, que foi 2020, concluindo 2021 com boas notícias. E agora pensar em 2022, focar no que a gente pode fazer. Então, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos, principalmente pelas boas notícias. E é isso. A gente se vê em breve. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu.